Música Os pais do estudante Lucas Vinícius seguem em Teresina acompanhando de perto as investigações do desaparecimento do jovem. Já se passaram 16 dias e até agora nenhuma pista. Ana Lúcia e Antônio Moisés falaram sobre as versões apresentadas por Maria Gabriela, que é a namorada do jovem, que, segundo eles, continua apresentando versões contraditórias. Jamais meu filho ia se jogar no rio. Ele não tinha essa, como o pessoal fala, da família, da Gabriela. O Luca tinha depressão, o Luca tinha, não sei, o meu filho nunca teve depressão. Todo dia eu falava com meu filho, perguntava como estava, vai estar bem, está bem. Porque ele falava para mim que queria crescer na vida. O futuro dele era academia, estudar e trabalho. Essa história está muito estranha. Eu não sei até agora o local da festa, com quem eles estavam e o que ocorreu nessa festa. Então, e no primeiro boletim de ocorrência que a Gabriela fez, ela não relatou o local da festa e com quem eles estavam nessa festa. Eu gostaria de saber o porquê ela omitiu. Os pais de Lucas rebateram a defesa de Gabriela sobre a família ter autorizado a transferência bancária que foi realizada da conta do jovem. Nós chegamos 1h30 na casa dela, a transferência de 3.500, retirada por Gabriela da conta de Lucas, foi 14h30. Quando que uma mãe e um pai desesperado atrás de um filho vai pensar em dinheiro? No momento, nós estamos muito fragilizados. Com que cabeça eu ia pensar em dinheiro, gente? Com que cabeça? Eu queria, naquele momento, e como eu quero, só o meu filho. Isso é tudo mentira que ela está fazendo, mas eu não quero saber de dinheiro, eu quero saber do paradeiro do meu filho, o que aconteceu. Nós queremos justiça. É uma grande calúnia que ela está falando sobre esse dinheiro, que a gente, no momento nenhum, a gente passou para ela fazer transferência. Entendeu? Sobre o corpo, que foi encontrado carbonizado no último mês na zona rural sudeste aqui da capital, a família destaca um fato que chamou a atenção. Uma das cuecas que Lucas mais gostava não foi encontrada. E coincidentemente, junto a este corpo, tinha uma cueca parecida, com a mesma cor e a mesma marca. Este corpo também estava carbonizado, ele tinha a cueca da mesma marca que o meu filho usava e também estava com os membros, os braços tinham tirado, tinham encerrado as pernas acima do joelho. Isso foi alguma crueldade que fizeram com o meu filho. Eu tenho certeza que isso aí é meu filho. O corpo possui algumas características nele que levaram a crer que a família, ou levaram a crer a família, que esse corpo poderia ser dele, com relação às roupas que estavam sendo utilizadas, entendeu? O biotipo e uma diferenciação com relação à anatomia da escápula, que ele é um pouquinho mais levantado, que é uma questão genética, inclusive o pai dele tem. Mas, logicamente, isso só vai ser, o deslinde disso só vai se dar com o resultado do exame de DNA. O DNA da família já foi coletado, inclusive está no Banco Nacional, como eu havia informado anteriormente. E já vai ser confrontado também com esse corpo. Aliás, com todos os corpos que aparecerem. A defesa de Gabriela insiste em afirmar que tanto a transferência bancária quanto o problema psicológico de Lucas era do conhecimento da família do jovem. Existem provas que estão nos altos do inquérito. Essas provas, inclusive, podemos até apresentar aqui. Conversas também em relação à doença do Lucas. Tem várias conversas da Gabriela com a mãe dele, inclusive a Gabriela pedindo ajuda para a mãe dele. Essas conversas não foram apagadas, como está se vinculando. Tem prova testemunhal que presenciaram o momento que a mãe do Lucas afirma que tem esse cartão para ser pago, perguntando, inclusive, se tinha dinheiro na conta do Lucas, autorizando que fosse transferido esse dinheiro para a conta da Gabriela, para pagamento do cartão. Mais conversas foram divulgadas. E uma delas mostra a Gabriela falando com a sogra. Ela diz que está preocupada com o Lucas e que ele precisa de um acompanhamento médico. E a mãe responde que não sabia o que fazer por estar longe e que Lucas nunca tinha apresentado um quadro como esse. E ainda questionou. E se ele fazer alguma besteira aí? No entanto, a defesa da família de Lucas rebate as informações. Disse que ele sempre foi alegre e que no dia do seu desaparecimento conversou com a mãe e disse que estava feliz. Dois dias antes, ele chegou a mandar um vídeo onde aparece cantando para a mãe. As buscas pelo corpo continuam. Afinal, Lucas realmente se jogou da ponte? E por qual motivo? Onde está o corpo? São perguntas que ainda seguem sem respostas. Enquanto a gente estiver aqui em Teresina, a gente não vai arredar o pé. Eu ficava, durante o dia e parte da noite, à procura do meu filho na beira do rio. E isso aí vai, a justiça de Deus vai nos ajudar e a da terra também. E a gente vai descobrir quem fez essa maldade com o meu filho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti